Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje é o vídeo de como eu deixei mais aconchegante, mais arrumadinho o meu quarto. Foi uma mudança aqui na varanda, ali embaixo no orquidário e no quarto. Eu mudei mais algumas coisas aqui em casa, mas isso já envolve a parte de organização, que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, mas a ideia de hoje, gente, é... eu não comprei nada, assim, vocês vão ver no vídeo do quarto que eu comprei as almofadas, as capas de almofada, mas eu já deixei vídeo aí, que foi 1,99 e eu acho assim, que pra você mudar um pouquinho, gente, você não precisa ter muito dinheiro, às vezes nem dinheiro nenhum, às vezes você tem coisas na sua casa que você não dá valor, que... eu já falei aqui, antes de você jogar alguma coisa fora, antes de você descartar ou doar, você realmente olha aquilo e você, você não vai usar mais, você não tem um lugar legal pra você colocar na sua casa. Gente, a gente tem que criar, tem que inventar e isso eu sempre faço aqui. Eu dou, sim, muita coisa e não é coisa ruim, é coisa que eu sei que eu não vou usar mais, mas que eu sei que pode servir pra outra pessoa. Então, no meu quarto, vocês vão ver lá que tem um móvel branco, que eu fiz de criado, era um móvel onde eu colocava as minhas maquiagens e os meus sapatos, eu continuei numa parte colocando as maquiagens e do outro lado, onde ficavam os sapatos, eu coloco só documento e eu já tinha olhado em várias lojas pra comprar dois criados, mas primeiro, eu queria criado bonito, criado bom e eu só achei criado caro e assim, gente, muito igual. Geralmente, a maioria dos criados que eu vi, eu já vim na casa de alguém, eu já vim em algum lugar e eu não queria, eu queria uma coisa diferente. Eu queria um criado que eu olhasse e falasse assim, ó, que lindo, não, eu nunca vi desse criado em lugar nenhum e eu não vou ver porque fui eu que fiz. Então, como era um móvel muito bom da casa do meu cunhado, era um móvel de... Era uma instante planejada, ele tirou aquela parte e me deu, aí eu resolvi por serrar, tá? E passei o fundo reparador e pintei de branco, porque eu acho que deu uma suavizada. Eu pensei em pintar colorido, mas o colorido enjoa, gente. Essa cristaleira eu pintei de amarelo, mas eu amo amarelo e ela também fica aqui fora. E eu creio que se um dia eu colocá-la lá dentro, eu acho que vai ficar bom porque ela não fica lá como ela só fica aqui. Mas eu achei assim, no quarto pra dormir, se eu colocasse os criados amarelos ou azul ou vermelho, ia ficar cansativo, então eu optei pelo branco. E eu vou colorindo com objetos, com almofadas, com colchas, com edredons, mas é só pra dar uma ideia. Gente, não tem nada de luxo, ainda mais luxo aqui no meu canal. Ou na minha casa. Como eu já cansei de falar, não tem minha casa, eu pago aluguel, mas eu vou me adaptando todo dia. Se eu for fazer vídeo, gente, tudo que eu faço aqui em casa, todo dia vai ter vídeo, porque todo dia eu mudo uma coisa de lugar, eu troco um enfeite. Já falei isso aqui várias vezes. E eu vou assim fazer o vídeo de organização, porque inclusive eu organizei o armário lá embaixo, que é só coisa de decoração. Gente, o armário fica igual de loja, ou seja, parou, né? Não precisa comprar mais. E eu não tenho que dar satisfação nenhuma, mas hoje eu vou falar que as comprinhas que eu fiz de decoração, como eu avisei, eu tirei coisas pra doar. Eu tirei enfeite, tirei flores, eu doei, minha prima levou um monte de coisa minha. Então, assim, eu tô aqui só pra dar uma ideia, que de repente você tem um móvel aí e fala, gente, aquele móvel que eu vi no canal da Heloísa, esse aqui dá pra me fazer um criado, dá pra me fazer uma escrivaninha. Gente, dá pra fazer aparador. Então, assim, é só colocar a cabeça pra funcionar, porque tem mil e uma ideias. Vocês podem perguntar, Heloísa, você tira ideia de onde? Gente, de vários lugares. Eu olho na internet, eu fiz a coleção da revista Casa Cláudia há muitos anos, eu tenho mais de 50 revistas. E muita gente pode falar assim, ah, isso caiu de moda. Gente, eu não entro nessa de moda, porque tem coisa aqui na minha casa antiga. Então, se eu for olhar coisa de moda, isso aqui é uma coisa antiga. E como é que eu vou olhar pra uma peça dessa e falar assim, ai, saiu de moda, eu não vou usar. Gente, isso aqui é uma coisa linda. Pra mim, isso aqui não vai cair de moda nunca, vai tá lindo o resto da vida. E como isso aqui é antigo, eu misturei com uma coisa nova, que é o pallet, joguei quase o mesmo tom de amarelo e ficou assim, ó. Então, gente, o negócio é criar, criar, fazer o que você tem vontade. Ah, mas eu vou colocar esse móvel, o que que a pessoa... Gente, ninguém tem que achar nada. Você tem que olhar você e as pessoas que moram na sua casa. Todo mundo aqui em casa gosta. Meu marido xingava muito, mas agora ele já acostumou. Ele falou assim, entreguei pra Deus. Minha esposa não tem jeito. Ela é assim, vai morrer desse jeito e eu gosto, gente. Então, eu tenho um tempinho sobrando. Lá vai eu lá fazer alguma coisa, inventar outra. Tem coisa que não dá certo, eu faço e desfaço. Mas não tem problema. Então, gente, vocês vão ficar com o vídeo agora, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tô com o móvel branco, que eu falei que eu vou reformar ele. Ele tava lá no salão. Gente, é uma pena. Esse móvel é ótimo, eu não quero que ele estraga. Então, olha como é que ele tá. Eu vou dar uma lixadinha nele, passar uma outra pintura branca. Vou colocar ele no meu quarto. Eu vou substituir ele por essa cômoda. Já deu o que tinha que dar. Ela tá muito ruim. Tá faltando puxador. Eu já tenho destino pra ela. Já tem uma pessoa que quer. Então, eu vou tirar ela e vou colocar o móvel aqui. Uma coisa que eu vou mudar aqui no quarto é esse móvel. Porque aqui vocês já viram que eu guardava minhas maquiagens. E aqui os sapatos. Vai continuar desse jeito, mas eu vou fazer uma transformação. Bom, pessoal, como eu já falei, ficou assim meu quarto, tá? Esse é aquele móvel marrom que ficava ali naquele canto. Eu parti, eu serrei ele no meio. Essa parte aqui era onde eu colocava as minhas maquiagens, que eu continuo colocando, tá? E essa outra parte aqui, que é a parte de baixo, onde ficavam os meus sapatos. Que agora eu tirei e coloco o documento. Então, ficou desse jeito. Gostei bastante. Eu resolvi colocar a cabeceira preta de novo. Porque primeiro que aqui embaixo continuou preto. E depois eu achei que o preto ficou melhor do que o branco. Ali eu deixei meu Divino Espírito Santo. Então, foi isso, gente. O que eu fiz aqui no meu quarto foi partir esse móvel, colocar aqui. A cortina que eu falei, que eu reformei a cadeira. Tá? Aí eu coloquei a cortina. E aqui aquele móvel branco que ficava no meu salão. Eu tirei ele de lá, porque eu gosto muito desse móvel. Aí o que eu fiz? Eu pintei ele, tá? Dei uma limpadinha, pintei. E ali em cima estão minhas bolsas. É edredom que a gente mais usa. E ali embaixo tem uma caixa cinza. Mas eu não vou falar nada de organização agora. Eu só tô mostrando como é que ficou. Televisão. Então, gente. Essa foi a reforminha. Uma mini reforma que eu fiz no meu quarto. Eu gostei. Achei que ele ficou aconchegante. Ali tá as almofadas que eu comprei. Aquela bandeja lá fui eu que fiz. Tá? Que eu coloco os perfumes. Deixa eu mostrar de perto. Esse verdinho aqui eu já mostrei em vídeo de comprinha. E o quadro que ficava lá no meu home office. Então, ficou assim. Ali do meu marido. Eu coloquei aquelas caixas chinesas. Que é da Etna. Que tem muito tempo que eu tenho. E com esse pote vermelho, tá? Então, ficou assim. Agora vamos para outro canto. Aqui na minha varanda. Continuou a minha cristaleira amarela linda. E o que eu fiz aqui foi esse mini palette que eu achei na rua. Aí eu trouxe, pintei e coloquei aí. Que eu acho lindo essas... Eu não sei como é que chama. Chama guarda-prato. Isso é coisa antiga. Se você for comprar um item desse hoje, é bem caro. Então, eu tive a ideia de fazer com o palette, tá? Então, achei que combinou. Ali eu plantei as suculentas que estavam aqui. Eu tirei. Aqui eu deixei essa samambaia. Coloquei as suculentas ali. Meu buganvilho com flor lindo. Que eu tirei lá de baixo. Porque aqui está dando mais sol do que lá. Aqui as minhas plantas. Ali é a casinha da Rani. Então, ficou assim a minha varanda. E as minhas cadeiras que estavam lá em cima, eu resolvi colocar aqui. Porque agora, gente... Meu marido, as meninas, com os namorados. De vez em quando a gente fica sentada aqui, batendo papo. Aí já tem as duas cadeiras. A gente põe almofada aqui no chão. Porque ficou bem bacana aqui no orquidário. Tá? Olha como é que está florido. Aproveitar e mostrar essa aqui que abriu. Linda. Dendo do óbrio. Então, gente. Eu acho que as cadeiras aqui embaixo ficou melhor do que lá em cima. Tá? Olha que monte de flor. Ficou assim, ó. Aconchegante. Ficou gostoso. Ficou bem agradável. Tá? Como a minha árvore está florida. Cai bastante flor no chão. Folha. Mas eu não acho que isso é sujeira, tá? Tem dia que eu nem varro. Que eu acho que fica bonito. E geralmente, à tarde, quando não bate mais sol aqui. Que daqui a pouco vai bater sol aqui. Eu coloco uma orquídea. Ou duas. Fica bem bacana. Então, ficou assim. Tchau. Tchau.